Ela tem a malícia na mente, vai atrás do seu, essa mina é independente Hoje é ela que tá no toque do torpedo, vou na garupa sem medo, mochilinha inteligente Eu tô de Oakley, ela é de Nike, essa maloca rouba o coração do mandrake Eu de Juju, ela é de Dart, de Jet, na Zaki, na Chima é uma fita fechamento de verdade Vai, essa bandida é braba demais, é só progresso quando assunto é nós dois Na perna uma tatu da capa com o olho azul, e no braço um chora agora e rir depois Beleza rara, o dom da natureza, como cê tá maravilhosa O seu sorriso afasta qualquer tristeza e se Deus fez outro igual tá lá em cima com ele agora Ah, não tem um corte na navalha, ela morena tatuada É fato que não rouba a cena, enquanto é pião, eu sou a cara do problema, ela é a solução Casal mais break da quebrada, eu de Louis e vi ela de Prada Liguei o Gui da Z.O. Partiu tabuão, esse é o DJ Chulo, pega a visão É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita Hoje é ela que tá no toque do torpedo, vou na garupa sem medo, mochila inteligente Eu tô de Oakley, ela de Nike, essa maloca roubou o coração do mandrake Eu de Juju, ela de Dart, de Jet, nas Akinash, mesmo a fita fechamento de verdade Vai, essa bandida é braba demais, é só progresso quando assunto é nós dois Na perna uma tatu da capa com o olho azul, e no braço um chora agora e rir depois Beleza rara, o dom da natureza, como cê tá maravilhosa O seu sorriso afasta qualquer tristeza e se Deus fez outro igual tá lá em cima, coelho agora Lancei um corte na navalha, ela morena cacheada É fato que não é o Bassene, o Gui é peão, eu sou a cara do problema, ela é a solução Casal mais break da quebrada, eu de Louis e vi ela de Prada Liguei o Gui da Z.O. Partiu tabuão, esse é o DJ Chulo, pega a visão Pega a visão Pega a visão Obrigado.